Notícias agora de Piuí, aqui da região sul de Minas. Somente no primeiro semestre deste ano, a cidade de Piuí exportou quase 4 mil toneladas de café e atingiu uma receita superior a 15 milhões de dólares. Apesar dos bons números, esse montante é inferior ao mesmo período do ano passado, quando a cidade exportou 5,3 mil toneladas do grão e teve um faturamento de mais de 21 milhões de dólares. Na região, o grande destaque no setor é para a cidade de São Sebastião do Paraíso, com impressionantes 27,7 mil toneladas de café exportadas e receita de mais de 101 milhões de dólares. Confira todos os números com o repórter João Vítor Emanuel. A região tem mostrado um crescimento significativo nas exportações de café, destacando-se como um importante polo econômico no setor cafeíro. No primeiro semestre deste ano, São Sebastião do Paraíso registrou um crescimento de 42% na receita com exportações de café comparado ao mesmo período de 2023, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços. Entre janeiro e junho deste ano, Paraíso exportou 27,7 mil toneladas de café, gerando uma receita de mais de 100 milhões de dólares, em comparação com a receita de 71 milhões de dólares do ano anterior. Este desempenho é o segundo melhor de Paraíso desde 2021. Na região como um todo, o crescimento das exportações foi de pouco mais de 31% no mesmo período, com um total de 36,7 mil toneladas exportadas e receitas de R$ 137,8 milhões. São Sebastião do Paraíso responde por mais de 75% das remessas e aproximadamente 73% das receitas totais da região. Piuí, um dos destaques da região, enviou 3,9 mil toneladas de café, gerando uma receita de 15 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024. No mesmo período de 2023, Piuí ocupava a segunda posição no ranking regional, com 5,3 mil toneladas e receita de 21 milhões e 300 mil dólares. Ibirassi também se destacou na região, ficando na segunda posição do ranking no primeiro semestre de 2024, com 4,7 mil toneladas exportadas e receita de 19 milhões e 400 mil dólares. Este crescimento nas exportações de café reforça a importância econômica da região no mercado cafeíro internacional, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local e fortalecendo a presença de Minas Gerais como um dos principais estados produtores de café do Brasil. Música 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 Música